E olha só essa história, a Polícia Civil apreendeu vários kits de testagem de Covid-19 com uma mulher. Ela estava fazendo aí testes em um escritório em Adamantina. A polícia falou que recebeu uma denúncia. Durante as investigações, a mulher foi encontrada aí no estabelecimento com vários kits que também foram encontrados na casa dela. Tudo foi apreendido, viu? Ela disse que era técnica de enfermagem, mas não apresentou nenhum documento. A estimativa inicial é que mais de 50 pessoas tenham sido submetidas a esse procedimento irregular. A Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde foram acionadas e constataram aí que as condições de aplicação eram inadequadas. Foi apurado que os kits foram obtidos aí e foram cedidos pelo Sindicato Rural. Não existia cobrança de valores para fazer os testes. Segundo a polícia, a mulher vai responder em liberdade pelos crimes de infração de medida sanitária e também contravenção de exercício ilegal de profissão. A polícia investiga o caso. Nós não conseguimos falar com o Sindicato Rural da cidade.